Sabe criança quando entra numa loja de brinquedos? Pois é, é assim que você se sente ao entrar no Salão Hot Holds Brasil, evento que aconteceu este mês em São Paulo. Um paraíso para quem gosta de carro antigo e antigo assim, super incrementados. Olha essas picapes e os clássicos americanos. Até os fuscas deram as caras, e com várias caras. No estilo ferrugem, comendo a lataria, chamado de Hot Holds, que é moda entre alguns aficionados. E no jeitão, me engana que eu gosto, como esse branco aí, fazendo a gente pensar que ele é da Abarth. Vai vendo. O Hot Holds Brasil é considerado o maior evento da cultura custom do país. E no evento tinha mais de 250 obras de arte, criadas por gente de todo o país, e do mundo até. Olha só a assinatura deste Hot Hold. Tá reconhecendo? É ele mesmo, Chip Fuse, um dos maiores mestres da restauração e customização de veículos das galáxias. Rodando por ali, de repente damos de cara com um foguete. Um foguete? Ali no meio dos carros? É, quase um foguete. Um carro a jato. De jato de caça mesmo. Originalmente ele tem em torno de 6 mil HPs. Então foi feito algumas alterações na mecânica dele, para chegar até quase 10 mil HP. Na verdade ele foi importado dos Estados Unidos mesmo. Aqui a gente teve algumas alterações de chassi, para suportar a velocidade final dele. Ele pode chegar até em torno de quase 500 km por hora. E olha só quem também estava por ali. Os mais velhos vão lembrar. É o famoso General Lee. O carro dos primos Duke, do filme The Dukes of Hazard. Que no Brasil foi uma das séries mais empolgantes do final dos anos 70. Começo dos anos 80. O Salão Hot Rodes Brasil também é um parque de diversões para quem curte motos. E tinha cada uma. Motos para quem gosta do estilo futurista, ou é mais saudosista. Para quem curte os foguetes sobre duas rodas, ou as custom, cheias de estilo. Agora, de babar mesmo, era essa Harley 1958, com peças banhadas a ouro. É isso mesmo. O cara que construiu ela, o Fernando, conversou com a gente. E disse que gastou uma fábula nesse projeto. Na verdade, essa moto foi a minha primeira moto antiga. A primeira Harley antiga que eu consegui comprar. E na época já era fã da Chopper, da cultura custom. E era uma época muito, muito cru ainda no Brasil. A gente começou a montar essa moto em 2006, mais ou menos. E porque ela não era a prioridade, ela acabou sempre ficando pronta em 2008. E no processo veio a ideia de fazer alguns detalhes em dourado. Quando veio o dourado, na época surgiu a oportunidade de banhar essas peças a ouro. Então a partir daí a gente falou, ah, então eu vou dar o toque desses detalhes em ouro. Você entendeu? É a primeira moto brasileira a ser capa de uma revista internacional. Para fazer uma dessa, com certeza hoje você gastaria por volta de uns 300 mil. Boa noite em cima do vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Sabe, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.